Fala aí galera, beleza? De volta aí na Emergência 4, mod de São Paulo, hein? Depois de alguns dias sem, né? Qual é, qual é a urgência médica? Já, mano? Onde é isso? Colapso circulatório. Tá, beleza. Vem, Samu. Beleza, já vai deixando aquele like aí, pessoal. Último episódio de Emergência 4 que eu trouxe aí foi o modinho da Polônia, hein? Bom, vou tá fazendo minha base móvel aqui, cara. Hoje, cadê? Botar a base móvel pra cá. Policiamento. Colocar um golzinho aí. Viatura diária. Uma usa. Por enquanto, tá tranquilo. Opa, a Samu já chegou, cara. Chegaram rápido, hein? Vai, rapaz. Como é que tá a vítima? Nossa, eu tava com... Tava estado grave, hein? Ó, localzinho bacana aqui também, hein? Eu já fiz aqui, mas vou mudar, né, velho? Pro lugarzinho diferente hoje. Vamos formar a nossa base aí. Não, mano. Muda. Aí. Beleza. Aí. Vai pra fora, rapaziada. Beleza. Vai todo mundo pra sombra aí. Temos nossa base móvel aí. Deixar essa viatura aqui. Ah, tá bom, vai. É bom que não atrapalha ninguém. Como é que tamo aí? Ah, deixa eu botar viaturas na rua, né, velho? Bota a força tática pra cá, ó. Não. Não. Força tática. Vem pra cá. Pular de cá. Vou colocar a rota aqui, vai. Essa parte da cidade aqui, como ela é mais afastada, demora o socorro a chegar, né, pessoal? Então... Vão tá deixando só os táticos aqui. Não, aqui não. Ah... Tô procurando um localzinho estratégico, né, cara? Vou deixar aqui mesmo, vai. Não, aqui na base, não. Beleza. E botar mais uma viatura. Aqui, tranquilo. Em pontos estratégicos. Beleza, já pode levar. Uma ocorrência médica pra começar o dia, né, cara? Taticão aí. Cara, eu já vou deixar prevenido, hein? Vou deixar uma equipe do SAMU por aqui. Pra responder pra esse lado do... Da cidade, né, cara? Opa, chegou a tua ocorrência. Veículos em chamas. Comando, comando. Pô, não queria despachar um caminhão, não. Fazer o quê, né? O jeito... Auto-tank, vem, mano. Guicho... Carrinho da CT. Sirene, cara. Bora aí, emergência, velho. Acompanha aí o deslocamento dos bomba. É bom que aqui cabe caminhão, cara. Deixa ele por aí mais tarde. Pra não gastar tanto recurso, né, pessoal? De eu ter que botar ele pra base e tudo mais. Ter pouca grana. Se tiver ocorrências complicadas. Ategaão, velho. Bonito a tega, hein? Pra mim era um Ford. Ah, o Ford é esse. É um Ford Cargo. Nossa, incêndio é difícil, cara. Já apagou esse... Tá, vou ter que despachar outra equipe, velho. Incêndio é difícil. É difícil, né, velho? Que piada tosca, mano. Não resisti. Cadê ele aqui? Vai, mano. Leva logo. Beleza. E vocês dois vêm pro incêndio aqui, cara. Vamos dar um apoio aí. Vamos deixar espalhar não com o prédio de três andares. Vai, mano. Ali tá espalhando. Você vem aqui pra lateral. E você não deixa o fogo espalhar pra aquele prédio, não. Ae, boa. Boa, cara. Chega, chega logo. Boa. Ae, garoto. Ae, garoto. Ae, garoto. Ae, garoto. Fechar a rua aqui. Vem, mano. Ali, ó. Vai, cara. Vai, cara. Apaga logo forças as árvores aqui. E... Bom, apagou. Apaguei essa árvore de cá. Ae. 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 Nossa, espalhou pra cá, velho. Acho que a gente dá conta. Não vou precisar de outra equipe aqui, não. Apaga o que, cara? Apaga logo essas árvores aí. Bom, CT. Fecha a rua, mano. Beleza. Não tem cone, velho. Ô, louco, velho. Apaga ali, velho. Vou deslocar mais equipes, não, cara. Temos um, dois, quatro, cinco bombeiros. Mais esse caminhão aqui, né, velho. Ó, já tá quase controlado. Boa. Nossa, velho. Tá espalhando pra cá. Como assim, velho? Tá, vai. Vou pegar o autotank aí. Salvamento ou não? Tem que comprar. Beleza, velho. Vem pra cá, vai. Pensei que ia dar conta, mas pelo visto, não. Ali, já tá pegando fogo em tudo, cara. Ô, minha logística pro incêndio ali tá boa, cara. O problema é que tá... Tá pesado mesmo, velho. Vamos ver agora se vai, né, velho. Então pode deixar espalhar aí. Vem pra cá, agora vai pra lá. Você. Boa. E aí, tá começando a chover. Aqui, cara, ó. Ah, agora vai, pessoal. Agora a gente consegue controlar esse incêndio aí. Aqui, mano. Apaga aqui, apaga aqui, hein. Nossa, velho. Ó o lixo onde foi parar, mano. Ferrou, mano. Nossa, vai pegar fogo ali, cara. Vai, 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 vai. Aí, apaga logo esse lixo, mano. Senão vai pegar fogo no prédio. Caramba, mano. O lixeiro voou longe, mano. Ufa. É, ainda tá com o foco no incêndio, cara. Volta aqui, velho. Que bizarro, mano. O lixo voou uns 3 metros, cara. Apaga aí. Vamos organizar aqui, vai. Puxa esse caminho mais pra cá. Aqui também. Vamos organizar. Beleza. Vem pra cá. Agora foca ali e já era. Você puxa mais pra cá. E tranquilo também. Aí, pronto. Aí, velho. Boa. Sendo controlado. Ufa, finalmente, velho. Deu trabalho aqui, hein. Bora, mano. Entra aí. Ah, tá. Burro. Beleza. Todo mundo aí. Então, vamos mandar pra nossa basezinha aqui. Aqui vai ficar o lugar dos caminhões. Tem outra ocorrência? Por enquanto, não. Vândalos. Ó, do lado de cá. MC Taticão. É com vocês, hein. Ah, não, mano. Incêndio, cara. Ah, velho. Peraí. Vem você, cara. Precisão de vocês aqui. Bora, Taticão. Pegue logo esse cara, mano. Excesso de loucura fatal. Onde é isso? Essa outra ocorrência é aqui. Beleza. Ah, mano. Volta, cara. Volta, volta, volta. Vai. Ele tá na viatura, velho. Dá volta, dá volta, dá volta. Vai, 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 vai. Boa, pegamos, hein. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou aproveitar o tático. E vamos pra outra ocorrência. Cabe dois prisioneiros aí na viatura. Cadê os bombeiros, velho? Tá chegando agora. Vai, mano. Sai logo da linha do trem. Vem, cara. Vem logo aqui. Vai. Controla logo esse incêndio aí. Pronto. Beleza. Nossa, velho. Vai dar QTA nada, mano. Fique de boa, essa. Bora, bombas. Agora me vem tanto incêndio, cara. Vai, 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 vai. Boa. Cadê o outro? Aqui, cara. Aqui. Para aqui. O local é grande, né, velho? Tem o metrô aqui também. Pegaram, 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 boa. Agora sim, né? Vem. Aproveitar o tático já leva os dois suspeitos aí, né, mano? Para não ficar gastando muita viatura aí. Muita grana. Ali, mano. Apaga aqui. Vou precisar de um apoio para cá. Muita grana. Muita grana. Muita grana. Fazer o seguinte Você Pega o instinto aí na viatura Entra aí no prédio Dá pra entrar não? Não Não dá pra entrar não Olha aí, só tem uns incêndios Fazer o seguinte Vou mandar essa viatura pra cá Ajudar a apagar esse incêndio aí Bombeiro Bombeiro com EPI Vem mano Precisamos de vocês aí com EPI Vem pra cá Agora vai pessoal O negócio é não deixar espalhar esse incêndio Beleza Beleza Vocês que estão com EPI Pega o instintor Ah, agora sim garoto Consegue entrar no prédio? Boa Onde é que está a chamas aqui Onde é que está a chamas aqui? Enfim, você fica pra lá Ah, beleza É na sala do copo É na sala do copo Vou fazer o seguinte Dá pra abrir o copo Pega a machadinha Vamos ver se a gente consegue quebrar a porta Tenta derrubar essa porta aí Não, não precisa não Boa Aí rapaziada Boa hein Fazer o seguinte Já que vocês estão na rua mesmo Bora pra cá todo mundo Dá um apoio aí Vocês que estão QPI também Vem pra cá Um apoiando o outro Né pessoal Mano Quais ocorrências tivemos hoje Veio Urgência médica 1 Incêndio A maioria foi tudo do incêndio Cara Tivemos Algumas missões policiais O resto Só falta controlar esse incêndio aqui Pra finalizar a ocorrência Ah já chegou Vem pra cá Nós esperamos o cara com o EPI Pra eles entrarem aqui no prédio E apagar as chamas Lá dentro Aqui a gente só faz o controle por fora mesmo Aí Chegaram Boa Vão lá Aí Aqui cara Aqui ó Apaga aí primeiro Cadê o outro Apaga aqui cara Dois bombeiros acho que tá bom Por enquanto Aqui cara Vem Roubo de loja Olha Olha do lado da nossa base Cara Olha isso Maluco rubão aqui Olha a mulher 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 corajosa Nossa base Aqui do lado da loja A mulher furtou Vem cara Vem Vem Pega 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 Essa é fogada hein Cara Aí ó Conseguimos controlar o incêndio Muito bom Boa Bom pessoal, depois Arroba de loja já vai acabar aqui Viador tem deslocamento Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham Curtido o episódio Dei um pouquinho de trabalho esses incêndios Mas foi tranquilo Vem cara, vem Podem votar Aí, agora sim Boa Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo, valeu Falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 1 Alpha 1 Centrum 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 O que é isso? O que é isso?